Toda confusão aconteceu nesse condomínio de luxo que fica atrás do autódromo da capital. O motorista por aplicativo disse que não passou muito tempo dentro do condomínio. Ele contou que assim que deixou o passageiro, ele voltou aqui para a portaria. Só que ao chegar aqui, os seguranças pediram de novo que ele abrisse o porta-mala. Ele disse que falou que o porta-malas não estava abrindo porque estava com defeitos. Nesse momento, um dos seguranças pega o cone e coloca em frente ao carro. O motorista disse que viu que a cancela lateral teria sido aberta para que uma caminhonete passasse. Nesse instante, ele avança com o carro e é o momento em que o segurança saca a arma e dispara um tiro. O tiro acertou o pneu do carro. O motorista por aplicativo disse que no momento acreditou que o tiro teria sido para cima e não em direção ao veículo que estava. As imagens de câmeras de segurança não mostram quando o motorista por aplicativo chega com o passageiro. Mas o veículo aparece tentando sair do local. O carro para e o segurança se aproxima para conversar com o motorista. Outro segurança também aparece. Nessa outra parte do vídeo, um dos seguranças coloca um cone em frente ao carro. De repente, um motorista por aplicativo avança e sai pela cancela lateral, que estava aberta para a saída de uma caminhonete. O outro motorista chega a frear para não atingir o carro. Nesse momento, o segurança do condomínio saca a arma e atira contra o pneu do carro. Segundo segurança, numa tentativa de evitar a fuga do veículo. O motorista por aplicativo disse que assim que ficou sabendo que o tiro tinha atingido o carro, ele parou para trocar o pneu do veículo e também acionou a polícia militar. Os policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui próximo, no Parque Ateneu, vieram até o local. Aqui, eles encontraram com o segurança, que foi preso em flagrante. Depois do tiro recebido aqui na porta do condomínio, o motorista foi seguido pelos seguranças e foi encontrado a poucos quilômetros aqui do local, onde também tem um batalhão da Polícia Militar, que seria o Batalhão de Rotam. As imagens mostram o momento em que o motorista, por aplicativo, abre o porta-malas do veículo para trocar o pneu do carro. Segundo o motorista, o carro que ele estava é alugado e, por causa de toda a confusão, o dono do veículo pediu o carro de volta. Na hora que eu ouvi o disparo, eu achei que era para cima. O correto, toda, até polícia, qualquer tipo de polícia, o primeiro tiro sempre é para cima. Do qual eu continuei e logo vi que tinha perfurado o pneu. E a equipe já veio, a equipe deles, eu mesmo liguei para a polícia e retornei e deu o que deu. A arma usada pelo segurança do condomínio foi apreendida pela polícia. O segurança foi encaminhado para a central de flagrantes, onde ficou preso. Ele foi liberado pela justiça no dia seguinte durante a audiência de custódia, mas deve responder pelo crime de tentativa de homicídio contra o motorista de aplicativo. Ele também deve cumprir algumas determinações da justiça, até o julgamento, como, por exemplo, não mudar de endereço e nem frequentar alguns ambientes. Para a polícia militar, a conduta tanto do motorista do veículo quanto do segurança do condomínio foram completamente erradas. Tem um protocolo de segurança que as pessoas que adentram no condomínio têm que obedecer, mas, claro, tem a situação de procedimento por parte do próprio segurança que está fazendo o serviço e está trabalhando. Ou seja, ele acabou agindo com emoção e não com a razão. Por isso, foi efetuado esse disparo de forma errônea, colocou em risco vidas de pessoas. E, automaticamente, a equipe deu a voz de prisão a esse autor, ele foi encaminhado para a central de flagrantes e ele acabou respondendo pelo crime de tentativa de homicídio.